E aí gente, beleza? No vídeo eu te falo cupons com Zé Delivery, cupons são pra aproveitar aqui no aplicativo Zé Delivery. Eu te falo então vários cupons de desconto, cupons pra vocês digitar e no fim do vídeo eu falo dos cupons de uso único. São os cupons que só quem consegue aproveitar são vocês que estão inscritos e ativos aqui no canal. Então vamos lá, pros primeiros cupons são os cupons gerais. Vou colocar aqui depois se você não sabe o que é cupom de uso único, quer se inscrever no canal e quer conhecer como funciona, depois eu explico pra vocês. Vamos lá então colocar os cupons de desconto pra adicionar em menu. Aqui no menu do meu perfil você vê em meus cupons e vai estar aparecendo seus cupons vencidos, são os cupons que já acabaram, então que vocês não podem mais utilizar, mas já estão aqui no seu aplicativo. Caso você nunca tenha colocado cupons com Zé Delivery, você vai descer até o final da página, pra esse sinalzinho amarelo aqui, ou você vai aparecer no meio da sua tela pra adicionar cupons, você vai clicar pra abrir essa caixinha aqui e é aqui que você adiciona os cupons de desconto. Vamos lá então adicionar os cupons e o primeiro que eu vou falar pra vocês é o cupom ALMOÇAR. ALMOÇAR, clica aqui em CONFIRMAR e foi adicionado aqui no aplicativo. Vamos pro próximo cupom, clica no maizinho e é o cupom ALMOÇAR2. Então ALMOÇAR2, clica aqui em CONFIRMAR, adicionado também, vamos pro próximo cupom, clica no maizinho e é o cupom CANDOGJFV. CONFIRMAR, adicionado aqui, não esquece de estar anotando tudo pra estar colocando no seu aplicativo e poder estar aproveitando os cupons, tem mais pra falar pra vocês, mas antes, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo, porque a gente sempre atualiza vários vídeos, cupons, promoções que rolam na internet de diversos sites, pra vocês poderem economizar muito. Então entre aí no grupo do Telegram que tem cupom de várias lojas com ponto Frio, Casas Bahias, AMO, AliExpress. Então se você quer economizar, entre no grupo do Telegram que vai estar na descrição do vídeo. Voltando aqui, vamos pro próximo que é 23GUARANÁ, 23GUARANÁ, clica aqui em CONFIRMAR e vai pro meu usuário, mas tem tendo de vocês, provavelmente vai estar funcionando. Vamos pro próximo cupom, clica no maizinho e é o cupom desconto RETORNAVEL14, RETORNAVEL14, CONFIRMAR. E vai pro meu usuário também, mas tem tendo de vocês, provavelmente vai estar funcionando. Tem mais coisas pra falar pra vocês, mas antes... Queria falar pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as coisas, derem like nesse vídeo. Já o canal fala com desconto, promoção... Então se você quer aproveitar diversas promoções de aplicativos e sites da internet, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Também ativa as notificações, porque no vídeo do Zé Delivery e vários outros, a gente fala os cupons exclusivos das primeiras pessoas que assistem. Então se vocês querem aproveitar muito, além de se inscrever, tem que ativar as notificações, dar o like nesse vídeo, pra gente saber que o vídeo ajudou vocês a conseguir o cupom desconto. E também comenta aí de quais lojas ou aplicativos querem vídeo de cupom desconto. E também não esquece de comentar o seu código do Zé Delivery, porque a cada pessoa que utiliza o seu código, você ganha R$5,00 de desconto. Então se 4 pessoas utilizam, já é R$20,00 de desconto se utilizar no aplicativo Zé Delivery. Então aproveita muito, deixando os seus códigos, está liberado pra deixar o seu código do Zé Delivery, pra as pessoas poderem utilizar, poderem estar te ajudando, te dando R$5,00, e você dando R$5,00 pras pessoas também fazerem suas primeiras compras. Então deixa aí nos comentários, comenta de quais lojas vocês querem, e qualquer dúvida em relação a esse vídeo, qualquer outro vídeo do canal, pode também deixar aí nos comentários. Vamos aqui pro próximo, que é o cupom FGvinhos. FGvinhos, confirmar. Adiciona aqui também. E tem outra forma de estar conseguindo descontos aqui no aplicativo. Já queria dar essa dica, dessa atualização do Zé Delivery, onde você pode estar acessando outros cupons de desconto, que são cupons exclusivos pra sua conta. Então aqui vai estar aparecendo, primeiro, esse Ative o Zé Recompensa. Nesse Zé Recompensa você vai acumular pontos nas suas compras do Zé Delivery, e esses pontos podem estar virando frete grátis, então cupons de frete grátis, pra você poder aproveitar aqui no Zé Delivery. Então pra você poder aproveitar, é só clicar aqui em Ative o Zé Recompensa. Ative o Zé Recompensa, vai estar acumulando os pontos, você já vai ganhar 10 pontos, tá? Só de estar clicando pra ativar, e depois você vai acumulando cada vez mais pontos pra estar ganhando e trocando por frete grátis. E aqui embaixo tem cupom para usar no bar. Esse cupom para usar no bar, te garante cupom de desconto pra bramas. Então se você quer cupom pra cerveja, é só você estar vindo aqui que você pode estar gerando 2 cupons por CPF. Esse primeiro aqui que é comprou um, ganhou frete grátis. Tem também, comprou 3, mais um frete grátis, 3 cupons por CPF, então você pode estar resgatando esses cupons aqui pelo seu próprio aplicativo Zé Delivery. Pra poder aproveitar, é só estar clicando aqui na parte de cupons do seu aplicativo, que vai estar te levando pra essa parte aqui mesmo, onde você adiciona os cupons, e aí você vai poder estar aproveitando.